No canal, cara, deu um trabalho agora que minha placa começou, não queria gravar o vídeo, cara Que raiva, ela começou a piscar a luz e parava de gravar, ainda bem que eu vi Não ia, não ia tá gravando, cara, tem que ficar de olho nela agora Então, galera, aí, galera, tô aqui no vídeo no canal trazendo pra vocês GTA pra vocês, GTA Eu vou explicar direito, que eu falei muito rápido Eu tava, comecei a gravar no início, antes de eu escolher a moto Aí eu coloquei pra gravar, não, antes, ah, baguncei tudo, peraí, eu vou explicar de novo, ó Eu ia começar a gravar, aí eu liguei a placa e fiz a entrada do vídeo, né Que eu falei, galera, tô aqui no vídeo no canal trazendo pra vocês, GTA Aí eu falei isso, só que nisso, opa, nisso ela começou a piscar, ixi Piscar a luz, apagar a luz vermelha A luz vermelha, eu fiquei meio tenso, porque avião é sempre mais difícil, tem que ter mais paciência, né Que avião eu não manjo muito Mas a gente jogava GTA no PS2, então a gente tem um pouco de manha, né Eu jogava corrida de avião, tinha hora Até no, no, no Xbox eu jogava Só que avião é mais complicado Pediu o controle, já era Pediu o controle, já era Não, eu consegui, perdi, eu tinha perdido o controle Podia ter colocado uma volta só, se eu tivesse que era de avião Nossa, de avião é complicado, hein Agora eu vou virar um carro Não, eu vou virar um elefante Daqui a pouco eu Michael, um elefante, um rinoceronte Nossa, valeu Ah, não acredito Não acredito Ah, tá de brincadeira, cara Eu tava jogando tão bem Não vai apertar Y Tá apertando Y Por que que não vai? Oh, shit Que raiva Ah, não O cara caiu em cima de mim, cara Não é pra ir mais rápido? Como que vai pra ir mais rápido? Caramba O cara caiu em cima de mim, cara Por aqui Ele foi por ali Eu vou por aqui Nunca vou pelo mesmo lado A gente se tomba lá Se tromba Como assim? Oxê Ah, tem que pular, cara Acho que é Ah, ah Ah, tá Ufa, que susto Corridinha é meio difícil Se a gente tiver Apertar na loja Pra você pular, galera Quando tiver essas Essas coisas aí No meio do caminho Aí, você pula Não no meio do nada Que você perde o controle E já era Agora já era Agora eu não vou Eu consigo subir lá Nunca que eu ia subir ali Ah Bom, parece que o cara Olha lá Eu já saí Nossa, aperto o botão errado Nossa Sério isso? Desvira esse carro? Acho que não tem ninguém mais, né? Não é de mim, não Acho que o cara Ficou preso em algum lugar Porque eu tô em terceira Quantas pessoas na sala? Nem lembro Aí, ó Da hora Agora eu virei um jato Mas já tá muito devagar Da hora Da hora que você fica Virando um pescoço junto Vai dar ruim isso aqui Vai dar ruim Ah, eu sabia que ia dar ruim Eu comecei a virar Até o pescoço aqui Na vida real Que burro Aí, já saiu aqui Que é ruim um pouquinho Você controlar ele Tem que Olha, já Dei merda Ah Nossa O jato Já não foi muito bom, não Vira Eu tô virando Você Nossa Eu tô virando Por que que não vira? Olha Mochila jato Nossa Mochila jato Não é não Ufa Achei que era mochila jato Ainda bem que eu não Mochila jato Eu sofri Pra Consegui Por isso aqui É por isso que tem Uma rampa ali Pra mim Acelerar Nossa Na água Nossa Parece que eu parto Agora vai virar uma moto Agora eu tô de moto Agora eu tô de moto Cometeu suicídio Legal essas corridinhas Segunda volta Agora vai começar Avião Tirar no Sauron Rex É bom que você vai pegando A mãe Em todos os tipos De veículos Faltou até uma bicicleta Agora Agora vai Avião Eu peguei Daquele lado De lá Se eu não me engano Vou pegar Esse lado Aqui Deixa eu ver O avião Caiu Eu fico meio tenso Galera Eu fico meio quieto Meio tenso Ai Não Nossa Eu achei que ia bater Mas eu Confunde os analógicos Tipo Pra baixo Pra baixo É pra baixo Pra cima É pra cima É Não vou acelerar muito não Vou deixar ele só com a velocidade Velocidade dele Que aí eu não preciso ficar Já era Vou bater Oh Não bati Eu falei Já era Achei que tinha Me bater Daorinha Essa corrida Que eu gostei Mais tensa Porque o avião Ah E tem um jato Ainda Agora Espero que ninguém Cair em cima De mim Tentar ir mais rápido Não sei como Eita Eita O cara me cai de bico Parece que não tem ninguém Não tô vendo ninguém mais Não acabou a corrida ainda Vou por esse lado agora Vou por aquele agora Vou por esse É É Não 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 Tentando correr pra ver sim Também não tomar Não tomar NC A meta é não tomar NC A meta seria ganhar Mas Como já tá sendo difícil Até pilotar Os aviões A gente vai com a meta De não tomar NC Ah tá Trem de pouso Como que estabiliza ele? Nossa Eu vou bater Vai 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 Ah tá, achei que não ia pegar. Oh, oh, oh! Não, não, não! Ah, não! Ah, tô virando junto na cadeira aqui, velho! Que burrito! Muito tenso! Nossa, cara, eu não sei... Aí! Aí, agora falta pouco. Essa parte é mais tensa. Agora vai o... Jetski. Não, eu bati só uma vez. A última vez eu já... Eu já bati umas... Não lembro quantas vezes que eu bati. É, terminou em primeiro lugar. Tinha, eu vou tomar nc. Começou contágio no INC, por quê? Agora começou Já era, vou tomar INC Muito grande essa corrida Já era, vou tomar INC Não queria, mas vai acontecer Que raiva que eu vou passar Não quero tomar INC Que raiva Ninguém nada Nem din din Olha a dancinha, a dancinha Tomei INC, mas não queria tomar Y, para o cortinho Dinheiro 3.503 eu peguei Nossa, o cara está com 11.000 Isso aqui não, cara O cara vai votar naquela ali Ah não, aquela ali não dá não Oxe, votou? Foi sozinho? Não votei não Aquela não De jato parece? Vamos ver se é de jato Vamos voltar Para a corrida Parece que vai ser legal isso aqui Parece Eu sou o host, né? Cânsito, desligado Desligado, deixa tudo desligado Só pronto e pronto Pronto e pronto Sem muita enrolação Vamos apenas jogar Jogador entrando Ah, entrou Jogar Nossa, eu sou nível 12, cara Que noob, véi Vamos dirigir com o estilo Pilotar com o estilo Cadê? Isso aqui, ó Cadê? Tem outro tipo de moto, não? Não tem Não tem Vai esse aqui, né? É o que show Vamos com ela azul Notoba Nunca vai ganhar, né? Mas vai que cola Quem sabe eu ganhe Pronto, pode jogar Agora vamos jogar Corrida Metamorfose Ô, louco Ô, louco Mas, peraí Eu não tinha colocado a moto? Cara, tem uma turbina de jato Nas costas Bichão, meu Isso que eu nunca joguei, não, cara Que legal Ai, eu aperto Fico cagado Eu não sabia disso Eu aperto a turbina Não, não, não Não pode sair Entendi Não pode mexer no controle Deixa o carro Deixa o carro ir sozinho Você não mexe no controle Pega no meio da pista E deixa só ele que vai Olha lá Deixa que ele ir Vai para onde que ele for Oh Oh Na curva eu sou foda, hein? Agora eu vou ter que supercarregar, deixar aí, não vou mexer no controle, não vou mexer no controle, lembrar de deixar o controle. Olha que bom! Eita fodeu! Fala que aí, franca pra mim! Caramba foda, tem muito negócio amarelo aqui cara, eu me perdi, ah já era essa corrida, não sei por que vai, tem um negócio amarelo, aqui ó. Caraca, como que eu vou fazer isso velho, essa coisa vai ser impossível pra mim. Vou bater, não conta passar por cima não? Será que é essa aqui ou é a outra? Não, não, pera, volta. Cara, é muito difícil controlar isso aqui. O que que é? Corta a caminha. Ah, velho! Vai, vai cara, vai, sobe lá. Como que eu abaixo? Nossa, esse negócio é ruim demais, cara. Aí, garoto! Mas é bom. Agora é outro. Hahaha, nem vou entrar aí dentro. Vou aproveitar a minha habilidade como noob. Aqui. Já comecei a estabilizar o avião. Demorou, mas consegui. Tá. Aqui. Ah, ele bati. Ô, louco! Hahaha! Ah, tá, cara. Tá de cabeça pra baixo, pra mim tá pro contrário, sei lá, vai abrir esse avião velho. Olha lá, saí lá dentro que bom, o garçom mais estabilizando. Por que que os caras já passaram disso aqui, velho? O cara é bichão mesmo, hein, doido. Nossa, tem duas voltas ainda, velho. Nossa, já tô até pensando. Duas voltas. Eu tô... A primeira é do difícil, mas só a primeira. A segunda piora. A segunda fica mais difícil ainda, zoeira. Talvez mais fácil. Depende da corrida, né? Só a primeira que fica assim, a segunda fica mais... Terceiro. Tô louco, não caí, achei que ia cair da moto. Não, ganhei 25 RP. Helicóptero? Olha que legal. Transformers, nossa. Helicóptero é mais fácil, né? Eu acho. Sou jornalista. Jornalista Alan. Tô aqui, galera, gravando a notícia aqui da cidade, que eu não sei o nome. Muito bonita, olha. Cidade aqui. Olha que bonito. Olha, olha foda. Olha que bonito. Está acontecendo ali embaixo alguma coisa que eu não estou vendo, que eu estou muito alto. Ai, cadê? 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 Pega, 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 pega. Tem que pegar esses... Esses pontos amarelos no mapa. Um treinamento de helicóptero que eu estou fazendo na minha aula. Eu já estou aproveitando para fazer meu serviço de jornalista. No jornalismo. Esse bagulho do mundo saindo do nada aí. Será que é extraterrestre? Esse cano vermelho aí. Será que é extraterrestre que fez isso aí? Porque... Está vindo lá do núcleo da terra. No meio do mapa. Estou vendo ali... Minha casa. Mentira, nem sei onde fica a minha casa aqui. Minha casa. Aquele prédio ali era meu, olha. Lado esquerdo ali, aquele prédio no GTA do 360. Eu acho que era ele. Era meu. Mas aqui eu estou sem casa. Mas eu estou sem casa, pilotando helicóptero. Isso aí é o estilo do GTA. Mentira, eu tenho uma casinha assim. Mas não que eu vá dirigir helicóptero com aquela casa. Lógico que a casa eu não vou dirigir. Eu vou dirigir eu mesmo. Dirigir, ó. Pilotar. Agora a gente tem que descer. Epá, 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 epá. Oxe, que esse cara está parado aí, mano? Não dá para bater. Mas tirei, esqueci. Oxe, como assim? Vou te ajudar a andar. Sou um bom amigo. Vai. Vamos. Eu vou te levar. Vai, eu vou te levar. Vamos, vamos. Eu vou te ajudar. Eu te conheço, mas... Se a gente... Ai. Hahaha. Sou muito cuzão. Ah. Agora eu vou embora. Vou deixar ele para lá. Eu ia te ajudar, mas eu errei. Vamos para o outro lado, que eu fui para aquele. Gastei todo o meu nitro ali. Ah, mas tem um pouquinho. Pois não aprovou. Aqui são só duas voltas, né? Agora a gente não mexe no controle. Lembrando que deixar no meio do... Da pista e não mexe no controle. Olha, achei que ia bater ali. Deu impressão, não deu? Mas bati. Aqui não funcionou. Tem alguém pilotando helicóptero. Na linha do rosto. Como bati sozinho? Nossa, que negócio agoniante esse teto baixo. Olha. Legal que o nitro é bem mais rápido. É claro, né? Porque eu dou isso e o nome é nitro. Tem que esperar um pouco. Nossa, eu vou sair da pista agora, hein? Tô com medo, hein? Agora virou... O que que vira de cabeça pra baixo? É só pra ferrar, gente. Toca aqui. Eu já peguei o jeito. Explodo, mas peguei o jeito. Tô de, mas consegui pegar de primeira já. Agora fica mais fácil que você saia dentro do círculo. Dentro coisa aqui, ó. Eu sofri pra mim pegar o jeito, que é se você sai de cabeça pra baixo. Aí você confunde o analógico pra baixo. Pra cima. Vamos continuar aqui. A hora pra o sular tocar, eu não vou atender não. Só importante, eu tô na roça. O sular tá tocando, velho. E agora? Se for importante. A moto tá quase acabando aqui, ixi, já era, ah, 5, 4, 3, 2, ô louco, não, tá todo felizão, eu não vi que tinha dado NC, cara, ah, um louco, de novo, NC, cara, por que isso, cara, eu sou tão habilidoso, ó, eu peguei dia, 2625, JP, não peguei nada, 310, então, galera, esse é o meu vídeo aí de GTA, quem gostou do seu like aí, tá meio complicado, né, mas, faz da hora a corrida, essas corridas são tudo legal, bem interessante essas corridas, na verdade, também, né, apertar Y pra ganhar um pouco de dinheiro, né, quem gostou do seu like aí, quem gostou, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos aí, inscreve no canal pra ajudar o canal, divulga com os amigos, quem gosta de GTA aí, se puder, agradeço, valeu, falou, é nóis, até o próximo vídeo.